O que vai fazer a diferença é como você vai caminhar com a sua vida de oração durante todo esse dia, você e Deus, dando liberdade ao fruto do Espírito agindo em você. E através disso, você encontrando a paciência, através da sua intimidade com o Senhor, não parando de orar. Você encontrar as ações que precisam ser administradas na sua vida através da oração, porque você vai ter o domínio próprio. A paciência nas dificuldades é para ter sabedoria de como decidir. Se você está passando por uma dificuldade e você toma decisões impensadas, sem antes refletir, certamente aquela situação vai ficar mais difícil ainda. Se você quer paciência, ore ao Senhor o dia inteiro hoje, falando Senhor, eu quero, eu quero, me ajuda. Espírito Santo do Senhor, age no meu coração. Uma vida de oração, ela não vai se cansar de esperar a resposta do Senhor, porque sabe que aquele que escuta é a que tem o poder para responder. Então, o meu desejo com você hoje é justamente isso. Alegrem-se, sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar.